Notebook Dell Inspiron 15, código I1101M60S. Vou mostrar pra vocês nesse vídeo, pessoal, esse notebook Inspiron. Só que com esse código aqui, né, pra vocês terem noção, quando vocês forem buscar, vocês já buscam por esse código aqui, que vai ser exatamente essa máquina que eu tô falando. É uma máquina bem interessante pra quem busca potência. É uma máquina que tem bastante potência. Ele vem com processador i7-11390H. É um processador muito potente, bem potente mesmo. O glock base dele é de 3.4 e vai até 5 GHz. 5 GHz é muita coisa, muita coisa mesmo. Ainda mais se você pensar que ele já vem de fábrica com isso. É bastante coisa mesmo. Realmente esse processador é muito bom. Ele tem 4 núcleos e 8 threads. E vem com Windows 11 já, tá? A placa de vídeo dele é uma placa de vídeo dedicada MX450, com 2 GB GDDR5, tá? Então ele já vem com placa de vídeo dedicada, caso você queira jogar alguns games aí, ou alguns programas de edição, por exemplo, CADs e programas 3D. A tela dele é de 15,6. Ele é Full HD, vem com 250 nits. O painel dele é um painel WVA. Ele é Full HD, né? E é de 60 Hz, o painel da atualização dele. Então, pra jogar, não é tão indicado assim, né? Pra jogar, mas dá pra jogar também com ele, caso você queira jogar 60 Hz. Ele tem 35,6 cm de largura e 22,8 de profundidade. E tem 1,46 de espessura. Tem 1,630 kg, tá? Então é um notebook leve, bem fininho, pra quem precisa levar pra faculdade, pra viajar aí. É muito portátil mesmo. Bem fininho, super fininho. Pra você ver, olha aqui a espessura da USB, tipo A aqui, ó. Fica bem rente. Então ele é muito fino esse notebook, muito fino mesmo. Super portátil. A memória dele, ele tem 16 GB de memória, de 3.200 MHz. Então é uma memória bem rápida. São dois slots de 8 GB, né, cada. E é expansível até 32 GB. Então se você precisar de mais memória, você pode colocar mais memória. É uma máquina realmente top essa daqui, hein? Top mesmo. Ele já vem com armazenamento de SSD MVME 3.0, né? 4X de 512. Então é um SSD super rápido, tá, pessoal? Vai abrir muito rápido os seus programas. E as portas e conexões que ele tem? Ele tem duas portas USB 3.1, que é aquela USBzinha normal, padrão que a gente conhece. Tem uma porta Thunderbolt 4.0, uma porta HDMI, um combo de áudio, um combo de áudio que é fone de ouvido e microfone, um leitor de cartões, um leitor biométrico e uma trava de segurança. Então ele vem bem completinho com relação às conexões, mas não vem a conexão de RJ45. Mas como ele tem a porta USB-C, você pode comprar um adaptador e colocar ele na porta USB-C e você vai poder conectar com o cabo de rede caso você precise, tá? Caso você precise de velocidade. O Thunderbolt, você tem a saída de vídeo, né? Você pode conectar um monitor que tem essa conexão Thunderbolt. As conectividades de internet, né? Ele já vem com Wi-Fi 6, então é bem rápido a internet que ele vem, né? O AX. E o Bluetooth 5.2. É uma máquina que vai... Ela é bem completinha mesmo, tá, pessoal? Claro que ela poderia ter uma placa de vídeo mais potente, claro. Poderia ter mesmo. Só que daí ia esquentar mais, né? Então pela espessura dele, provavelmente, essa limitação ali com relação à espessura, né? A bateria de 4 células, 54 watts hora. Ele é bivolt, então serve para qualquer estado do Brasil. O teclado dele é um chiclete, né? Aquele teclado padrão com membrana, né? Esse que você usa normalmente. O layout é BNT2, né? Então se você é um contador ou é programador e precisa dessas teclas ali, esse notebook vem com teclado numérico. E ele é retroiluminado com a luz branca também. Não vem RGB, tá? O que roda nesse notebook? Quais programas que rodam? Vai rodar todo o pacote OFF. Vai abrir umas 300 bilhões de abas do Chrome. Você pode abrir muita aba do Chrome. Vai abrir Illustrator, vai rodar Photoshop, vai rodar Premiere, vai rodar XD, vai rodar Lightroom, vai rodar Wide Audition. Vai rodar também edição de vídeo, caso você tenha em outros programas, Movavi, entre outros que você usa, vai rodar. Vai rodar alguns programas de CAD também. Daí tem que ver a especificação de cada um, que alguns pedem 4 GB de memória na placa de vídeo. Outros dá com 2, também dá. Então se você tiver alguma dúvida, se você usa o programa de CAD, deixa aqui nos comentários e eu respondo para você se dá ou não. Mas manda o nome do programinha que você usa, que fica mais fácil, né? Os jogos. Quais os jogos que vai rodar? Vai rodar uma infinidade de jogos. Minecraft, LOL, Brawlhalla, The Sims 4. Vai rodar tranquilo. Qualquer um desses jogos aqui vai rodar suave, tranquilinho. Agora, jogos pesados. Se você joga alguma outra coisa, algum game que seja pesado, deixa aqui nos comentários o nome do joguinho, que eu vou verificar para você se vai rodar ou não. Só lembrando, pessoal, que eu sempre deixo o link de afiliado aqui embaixo, caso você queira adquirir essa máquina, você ajuda o canal também pelo link de afiliado, tá? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse, deixa seu like também e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.